E quero dar uma primeira notícia aos leitores e que eles assistam o Antagonista. O Plano não está perdido. Eu apresentei ontem, até mandei para o Mansueto, todo o trabalho que nós fizemos de aperfeiçoamento do Plano Mansueto, exatamente como ele disse, que ajusta o regime de recuperação fiscal, que é a lei complementar nº 5.9, melhora ainda mais todo o ajuste fiscal às contrapartidas para que possa ser oferecido financiamento para os estados que são capazes de ser, como ele disse. Cria também mecanismos de ajuda e incentivo positivo a quem fez o bebê de casa, para os estados A e B. Nesse projeto que apresentei, o nosso projeto, estão todas aquelas medidas de reforço da lei de responsabilidade fiscal, porque não adianta a gente pedir um ajuste fiscal para os estados se a gente não atacar o centro do problema, a contabilização da despesa do pessoal, o problema do financiamento dos estados e dos municípios a partir de uma regra que eles fazem de acumulação ilegal de restos a pagar. Então, todo esse conceito é quase um material de 60 páginas. Eu apresentei ontem, por coincidência, sabe qual é o número do projeto de lei complementar? 101 de 2020. E você lembra que a lei de responsabilidade fiscal é 101 de 2000. Então, 20 anos depois, nós estamos apresentando um projeto, eu fiz questão de colocar ali a homenagem ao Mansueto, por essa concepção do projeto. Então, é muito importante separar. Isso que foi aprovado na Câmara é o projeto de ajuda emergencial dos estados. E é também exatamente isso que o Mansueto falou. É muito simples a gente fazer ajustes técnicos em relação ao que foi apresentado, se o Senado desejar. Mas eu acho que, antes disso, ainda a gente tem que resolver uma coisa que é muito importante, que é o alinhamento político, a decisão política de realmente ajudar os estados e municípios. Deixa eu, então, fazer uma observação aqui. O que você está trazendo? Você está trazendo uma notícia aqui em primeira mão para o nosso gabinete de crise, que, a despeito do que foi aprovado na Câmara, desse pacote emergencial, você apresentou ao secretário um projeto, um novo projeto, que ele absorve várias daquelas sugestões originais do secretário, para que isso seja votado em algum momento depois que a gente passar por essa situação, por essa crise. É isso? Eu já protocolei. Eu já protocolei. Já protocolou, perfeito. Ele é exatamente o substitutivo que, durante seis meses, eu tive milhares de reuniões com o Mansueto, com toda a equipe do Tesouro, com o secretário de Fazenda dos Estados, para que a gente não perca a essência de um projeto que traga um ajuste fiscal para os estados e municípios. Então, a gente vai ter o plano Mansueto e o plano Mansueto. É isso ou não? Atenção... Atenção... E aí